dos direitos das crianças e dos adolescentes, porque nem sempre foi assim. Houve um tempo na história em que o direito ou a legislação era absolutamente indiferente aos direitos de crianças e adolescentes, aos interesses de crianças e adolescentes, a ponto de não existir absolutamente nenhuma lei, nenhuma norma que resguardasse nenhum dos direitos que são hoje, que nós conhecemos e depois vamos destacar, inerentes a crianças e adolescentes. De modo que havia uma espécie de coisificação do ponto de vista legislativo em relação a esses interesses. A criança ou era equiparada a uma coisa ou, na melhor das hipóteses, era equiparada a um animal. Nós temos um caso histórico, inclusive marca o início dessa luta pela proteção de crianças e adolescentes, que ocorreu em 1896 em Nova York. Uma criança, Miriane, se não me engano o nome, ela sofria maus tratos dos pais. E esse fato foi levado ao conhecimento da comunidade, a conhecimento público e era necessário que alguém buscasse proteger os interesses dessa criança. Como não havia legislação que cuidasse dessa proteção, não havia nenhuma norma de proteção de proteção a crianças e adolescentes, a sociedade protetora dos animais ingressou com uma ação no tribunal em Nova York, pedindo a proteção daquela criança com o seguinte argumento, se é possível buscar a proteção dos animais, com muito mais razão, a proteção de crianças e adolescentes. E foi com base nesse argumento que se conseguiu uma decisão favorável, no sentido de impedir que os pais, eles continuassem agredindo aquela criança. Isso só era possível porque a criança, tal qual o animal, nessa época, era vista como propriedade dos pais. Aliás, hoje ainda existe, existe esse sentimento, inclusive no Brasil, a ponto de pais e mães e parentes encararem com naturalidade o fato de que os pais agridam seus filhos, especialmente agressão psicológica e agressão física, sob o argumento de que são donos dos filhos e por isso podem agir dessa forma. Ocorre que, a gente vai ver mais adiante, essa perspectiva, ela mudou consideravelmente. Então, desde o final do século passado até hoje, houve uma evolução no trato dos direitos que envolvam e dos interesses crianças e adolescentes. Mesmo a legislação brasileira, no início do século passado, o Código Civil, ele, quando tratava da responsabilidade dos pais pelos atos praticados pelos seus filhos menores, era a mesma responsabilidade se o ato fosse praticado por um animal, por um cachorro, por um gato, por um boi, por um cavalo, de modo que a legislação tratava a criança tal qual tratava um bicho. Então, não havia nenhuma legislação específica destinada a esse público, que são crianças e adolescentes. O primeiro grande, a primeira grande conquista nesse aspecto, ela surgiu com a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 20 de novembro de 1959. É o que nós chamamos de embrião da doutrina da proteção integral, que é a doutrina que prevalece atualmente. Então, se antes era a doutrina da indiferença, ou seja, havia a absoluta indiferença legislativa em relação a crianças e adolescentes, hoje nós temos como prevalente, em quase todos os países do mundo, ou pelo menos na maioria, como prevalente a doutrina da proteção integral, e nós vamos entender mais adiante o que representa isso. Então, a criança hoje não é mais apenas destinatária de uma norma jurídica, tal como seria um animal. Hoje ela é titular de direitos, e é sob essa perspectiva que qualquer medida que se adote em relação a elas, deve ser vista. E, depois disso, depois de 59, 20, 30 anos depois, surgiu a Convenção das Nações Unidas de Direitos da Criança. A partir exatamente das regras contidas na Declaração Universal, essa convenção é uma convenção da ONU, ela é um documento global, que tem força coercitiva, obrigatória, em relação a todos os estados signatários, ou seja, que firmaram esse compromisso, inclusive o Brasil, e ela, de fato, consagrou o que nós chamamos de doutrina da proteção integral. Quando se fala em doutrina da proteção integral, fala-se da proteção da criança sobre todos os aspectos da sua vida, conforme nós veremos adiante. E ela destacou algo muito relevante, que é exatamente a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. ou seja, a criança ou o adolescente, elas vivem, vocês que estudam medicina, do ponto de vista biológico, sabem disso, elas vivem momentos distintos, ou elas possuem aspectos de formação distintas de um adulto. Então, não se pode tratar uma criança da mesma forma que se trata um adolescente, e não se pode tratar um adolescente da mesma forma que se trata um adulto, e muito menos não se pode tratar uma criança da mesma forma que se trata um adulto, exatamente porque elas estão em estágios diferentes do seu desenvolvimento, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista físico. Então, essa foi um fundamento, inclusive, da doutrina da proteção integral, que é ver a criança ou o adolescente a partir dessa perspectiva, da sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Vocês estão me ouvindo bem? Como eu não tenho feedback, eu não sei se... Ok, o Tiago respondeu sim. Então, é por isso, só dar um exemplo, que não se pode, por exemplo, no Brasil, tratar a criança que cometeu um ato infracional, infracional, por exemplo, matou alguém, da mesma forma que se trata um adolescente que praticou o mesmo ato infracional, e da mesma forma que se trata um adulto que praticou o mesmo ato, ou o mesmo crime. Então, são pessoas em estágios diversos, que recebem, reprimentam, se for o caso, diversas, levando-se em consideração exatamente essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E essa doutrina da proteção integral, ela foi consagrada no Brasil, que, aliás, se antecipou um ano a Convenção das Nações Unidas, pela Constituição Federal, em 1988. Então, a nossa Constituição, que é considerada sob esse aspecto de atenção aos direitos da criança e do adolescente, como uma, como vanguardista no cenário internacional, ela trouxe de forma muito clara, no artigo 227, que é dever da família, olha só a expressão que é utilizada pela Constituição, é dever da família, da sociedade e do Estado, ou seja, tanto a família quanto a sociedade, e quando se fala em sociedade, estamos falando de todos nós, como cidadãos, e do Estado, naturalmente, através de seus órgãos, poder judiciário, por exemplo, o órgão do qual eu faço parte, o sistema de saúde, órgão do qual, eventualmente, farão parte vocês no futuro, né, então, é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, essa expressão, ao jovem, foi, ela foi acrescentada recentemente, com absoluta prioridade, e aqui é importante destacar esse princípio, que é o princípio da prioridade absoluta. Então, se nós estamos dentro de uma doutrina, chamada doutrina da proteção integral, essa doutrina traz como fundamento a prioridade absoluta. E essa, desculpem, essa prioridade absoluta, como o próprio nome sugere, indica que qualquer política, qualquer ação, qualquer determinação que seja tomada em relação à criança ou adolescente, eles devem estar, criança, adolescente e jovem, nessa perspectiva da prioridade absoluta, de modo que, se houver, por exemplo, um conflito de interesse entre um adulto e um adolescente ou uma criança, prevalecerá, desculpa, prevalecerá de longe os interesses da criança e não do adulto. Então, disputando uma vaga em UTI, nós temos uma criança e um adulto nas mesmas condições de saúde ou de risco de vida. Quem deverá ter acesso, prioritariamente, a essa, a esse leito de UTI? A Constituição Federal, ela fez uma escolha, e a escolha é muito clara. ela disse que quem tem prioridade, nesse caso, é a criança ou adolescente ou jovem. Então, é uma escolha da Constituição brasileira. Então, com absoluta prioridade, aí vem o direito à vida, o exemplo que eu dei, a saúde, a alimentação, a educação, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. não vejam que a família, a sociedade, o Estado, o Estado, por meio de os mais variados órgãos e segmentos, tem esse compromisso de, com absoluta prioridade, garantir à criança, adolescente, agora, ao jovem, esses direitos, que são direitos que nós chamamos de direitos fundamentais. e além de ter a obrigação de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Isso significa isso significa que exatamente que crianças e adolescentes, elas são sujeitos de direitos. Então, deixou de ser mera destinatária de direitos, deixou de ser equiparada a coisa para ser titular de direitos. Isso significa, sobretudo, que crianças e adolescentes, elas têm a possibilidade de manifestar as suas, os seus propósitos, os seus interesses, as suas vontades. A gente vai ver isso mais para frente com mais ênfase. Então, nós saímos de um espaço legislativo, histórico, em que criança e adolescente era equiparada a coisas ou a animais ou considerados como propriedade de seus pais, para chegarmos no estágio da história, que é o que nós vivemos hoje, em que criança deve ser considerada como titulares de direitos e toda vez que se adota uma política, uma ação, se aplica alguma medida cujo destinatário seja a criança, há que se levar em consideração vários aspectos da vida da criança, ou todos eles, a fim de se aplicar essa, essa medida, por exemplo. E essa, essa regra constitucional, que é uma regra genérica, ela encontrou respaldo e detalhamento no Estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto, ele, ela é uma lei universal, ela é muito, ela foi muito estigmatizada ao longo do tempo, porque pessoas não conhecem o Estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não se limita, por exemplo, a punir a adolescente e frator que praticou um ato infracional de roubo e nem a inocentar adolescentes ou tratar com benevolência adolescentes e fratores e tal. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um, é um diploma, é uma lei que ela tem um alcance em todos os aspectos da vida de crianças e adolescentes indistintamente. Para vocês terem uma ideia, o Estatuto, ele trata os direitos das crianças e dos adolescentes a partir da concepção. Existe um capítulo no Estatuto destinado exatamente a garantir um tratamento específico às mães, às grávidas, não em razão delas, mas em razão do feto, em razão do nascituro. Então, veja que o Estatuto é uma lei exatamente que busca proteger essa, essa população e a população infantil-juvenil. E o artigo 4º desse Estatuto, ele reproduz exatamente como uma espécie de introdução ao que vem depois, essa norma que está contida no artigo 227 da Constituição Federal, que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação de direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, e ainda especifica o que é que representa, o que é que compreende essa garantia de prioridade. E diz o seguinte, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, se estamos numa situação em que um grupo de pessoas extenso está em risco, risco de incêndio, risco de naufrágio, por exemplo, as primeiras pessoas a serem ali protegidas são exatamente crianças e adolescentes, por conta exatamente dessa garantia de prioridade. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. É muito comum, não sei se vocês já vivenciaram isso, eu já vivenciei muito, quando tem vários adultos e o número de adultos e crianças é maior do que os assentos, normalmente o adulto diz é menino, levanta aí, deixa os mais velhos sentarem, não é? Na verdade, seria o contrário, levanta você adulto e deixa a criança sentar, porque a prioridade, na verdade, é exatamente da criança, mas isso ainda é resquício de uma visão discriminatória, excludente, que se tem em relação a crianças e adolescentes, especialmente crianças, né? Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. Então, são ações, são programas, são iniciativas que devem ser destinadas com absoluta prioridade a crianças e adolescentes, e é por isso que muitas vezes não se compreende por que determinadas ações têm uma destinação específica com prioridade para esse público infanto-juvenil, exatamente porque não se compreende que há um direito fundamental protegido pela Constituição Federal que coloca crianças e adolescentes nesse patamar de prioridade absoluta. Então, no Brasil, em muitos países, acredito que nem todos, mas em muitos países, crianças e adolescentes, eles gozam de prioridade absoluta, de modo que os órgãos públicos não podem fugir dessa ideia central desse compromisso é fundamental assumido pelo constituinte em 1988 que está posto na Constituição Federal. E para não deixar dúvidas de que é dessa forma mesmo, o artigo quinto do ECA diz o seguinte, nenhuma criança ou adolescente, vocês sabem, né, que pela classificação do Brasil, da lei brasileira, criança é quem tem até 12 anos incompletos, né, de 0 a 12 anos, e adolescente de 12 a menos de 18, né, ou 18 incompletos, como diz o ECA. Então, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, é essa, é nesse contexto que a gente vai observando como é relevante, como é importante o dever do profissional de saúde, especialmente do médico, em cumprir uma determinação que nós vamos ver mais adiante do estatuto e notificar ao órgão competente, aos órgãos competentes, qualquer caso de violação de direitos de crianças e adolescentes. e é importante, eu gostaria de destacar isso, porque é uma coisa que a gente às vezes deixa passar despercebido, que o estatuto da criança e do adolescente, ele diz o seguinte, no artigo 100, na aplicação das medidas, qualquer medida de proteção deve ser levada em conta as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visem fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Aliás, é importante destacar que a ideia, a ideia central da lei brasileira é sempre no sentido de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, ou seja, tirar uma criança do seio da sua família natural, ou família extensa, família extensa é aquela formada por avós, por tios, por irmãos, é sempre uma medida extraordinária, excepcional, nós vemos aí muitos escândalos de adoção que são mal feitas, crianças tiradas de suas familiares apenas sob o fundamento de que os familiares não têm condição de sustentar, enfim, a criança, exatamente negando esse direito fundamental, que é o direito ao fortalecimento, à convivência familiar dessa criança. então, na aplicação de medidas deve-se levar em conta alguns princípios, eu vou citar alguns, porque eles são muito marcantes, porque eles negam, inclusive, uma visão distorcida que nós temos em relação a direitos de criança e adolescente. Então, a primeira é a condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos. Isso significa, para ser melhor entendido, que o pai não pode usar o seguinte argumento, olha, eu bato nesse menino porque ele é meu filho. Não se pode usar esse fundamento ou esse argumento para justificar uma violência, exatamente porque a criança é sujeito de direito e como sujeito de direito ele tem o direito de não ser violentado fisicamente, assim como uma mulher não pode ser violentada por seu marido, não pode uma criança ser violentada por seu pai, não tem justificativa nenhuma do ponto de vista exatamente do que isso representa no plano da violação dos direitos de crianças e adolescentes. Privacidade. normalmente no cotidiano pessoas costumam negar esse direito à privacidade. Então, são muitos os casos até de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, de professores que mandam a criança, por exemplo, tirar a roupa numa circunstância em que ela e também qualquer outra pessoa, um adulto ficaria constrangido. Ah, ela pode porque ela é criança. Não, não tem problema não, tira a roupa, menino. Você, às vezes, está, dependendo da circunstância, está violando esse princípio, esse direito, que é o direito à privacidade que, assim como adulto, a criança também tem. A intervenção precoce, no sentido de que, né, ou, havendo um caso de violação, a medida deve ser adotada imediatamente, porque há situações, vamos imaginar a seguinte hipótese, a criança foi ao consultório médico, no posto de saúde, ou em outro lugar qualquer, o médico verificou sinais de violência e não tomou nenhuma providência. Ao não tomar nenhuma providência, ele permitiu que aquele ato de violência eventualmente se perpetuasse. Não, da próxima vez, ele aparecer aqui com esses mesmos sinais, aí eu mando, eu notifico o conselho tutelar ou outro órgão qualquer. Não, tem que ser ali precocemente essa intervenção, porque quanto mais urgentemente essa intervenção é feita, quanto mais urgentemente esse comunicado é feito, menos traumas e consequências sofrerão aquela criança em razão daquela violência. Intervenção mínima, ou seja, a intervenção deve ser somente aquela indispensável para se suspender aquela violência em que a criança está sofrendo. Proporcionalidade e atualidade. O problema é agora? A providência é agora. Não pode ser depois, porque exatamente o depois pode ser tarde demais do ponto de vista das lesões físicas, das lesões psicológicas, emocionais, e muitas vezes as lesões ou as consequências emocionais e psicológicas, elas são de tal estatura que elas acompanham a vida da criança para sempre, né? Ou seja, muitos adultos doentes, hoje, emocionalmente falando, psicologicamente falando, ou até mentalmente falando, são doentes porque na infância sofreram violências capazes de produzir prejuízos indeléveis na vida dessa criança. Então, quantas mulheres traumatizadas na vida adulta, quantas mulheres convivendo com depressão, com desejo de suicídio permanente, porque foram vítimas de estupro na infância e de outros tipos de violação, né? Não se pode negar a gravidade e as consequências dessas violências, inclusive da violência física, né? Essa história de que, ah, eu, hoje eu sou uma pessoa feliz, um adulto feliz e apanhei na infância. Tudo bem, acontece, mas acontece também de muitas pessoas, e eu acho que a maioria, que são infelizes, tristes e doentes porque apanharam na infância e apanharam desnecessariamente ou indevidamente. Aliás, ninguém apanha, né? Uma criança não há nenhuma justificativa, não há nenhuma justificativa para que uma criança seja violentada fisicamente. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. nós não temos slides, está tudo num bate-papo aqui. Pois bem, então, e outro, finalmente, oitivo obrigatório e participação. A criança, ela precisa ser ouvida, né? muitas muitas vezes, os adultos querem resolver, querem resolver os problemas das crianças sob apenas a sua perspectiva, sob o seu ponto de vista. E se elas ouvissem, esse adulto ouvisse a criança, talvez ela encontrasse muito mais facilmente a solução para o seu problema. Então, a criança, ela tem o direito de falar, ela tem o direito de manifestar o seu sofrimento, as suas angústias, as suas necessidades, as suas aspirações. E ela tem o direito de participar, participar no sentido de construir junto solução para os seus problemas. Precisa que nós rompamos com essa ideia de que a criança é destinatária apenas de um direito, não, ela é titular do direito, e nessa condição de protagonista, ela, na medida do possível, deve ser ouvida. Hoje, por exemplo, no caso de guarda, a guarda que está sendo disputada pelos pais, por exemplo, se a criança tem 12 anos, já é adolescente, então, no caso de adolescente, obrigatoriamente deve ser ouvido, o juiz não pode dizer, olha, você que tem 13 anos, eu acho que é melhor você morar com seu pai, ou melhor você morar com a sua mãe, sem dar a ela a oportunidade de dizer onde ela se sente bem, e essa escuta não precisa ser feita pelo juiz, pelo contrário, ela deve ser feita por um profissional gabaritado, capacitado para promover essa escuta, que normalmente é o psicólogo. Então, esses são princípios que devem ser levados em consideração, e isso nos faz compreender a magnitude dessa obrigação do médico de notificar os casos de suspeita de violência. A lei, ela é muito clara no sentido de estabelecer que é esse dever, ele decorre da simples suspeita, não precisa haver indícios materiais de que ali há violência, basta que esse profissional médico, ele tenha sensibilidade de perceber que ali existe um caso de violência, e nem precisa ser uma violência física, porque existem vários tipos de violência, existem outras violências que são modalidades de violência que são muito mais nefastas, muito mais prejudiciais do que a violência física, a violência, por exemplo, sexual. Muitas atos de violência sexual contra a criança são praticados sem a violência física, né, são as crianças que são submetidas a atos de violência sexual, sem que sequer o agressor ameace, só distorcendo a sua vontade, o seu desejo, e é esse tipo de violência, certamente, em muitos casos, na grande maioria, muito mais grave do que a violência física, e a violência física, às vezes, ela se limita a doer só naquele momento, e a violência sexual, ela, de um modo geral, dói para a vida inteira, né, eu conheço casos de, não existe nenhuma, eu não conheço nenhum caso, e eu lido com adolescentes vítimas de violência sexual, sempre, né, que essa é minha área de atuação, eu não conheço nenhuma adolescente que foi, tenha sido vítima, ou na adolescência, ou na infância, de violência sexual, que não tenha algum distúrbio, que não tenha algum sofrimento, pelo contrário, eu conheço muitos casos de adolescentes que são absolutamente afetados mentalmente, e que tem problemas psicológicos gravíssimos, e até irreversíveis. Pois bem, então, eu preciso, antes de mostrar para vocês onde é que está essa obrigação do médico de fazer essa notificação, de apontar mais alguns dispositivos do ECA, que tratam desse direito. O artigo 18, é o seguinte, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. e o artigo 18A, esse artigo, ele é muito importante, ele foi uma conquista recente, ela é de 2014, inclusive gerou muita polêmica, exatamente porque nós, no Brasil, ainda vivemos a cultura da violência. violência. Então, essa alteração no estatuto, ela sofreu bastante críticas de uns e elogios de outros, mas ela diz a seguinte, eu acho que ela foi até chamada de essa lei que fez essa alteração de menino Bernardo, em alusão a uma criança, não sei se alguém lembra que foi vítima de homicídio, alguma coisa assim, né, então, diz assim, o artigo 18, a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados, sem uso de castigo físico, ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar delas, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, aqui, a lei brasileira, ela proíbe qualquer tipo de castigo físico como instrumento de educação ou de correção. Né, e o parágrafo único diz o seguinte, para os fins desta lei, considera-se castigo físico. O que é que a lei considera como castigo físico? A ação de natureza disciplinal punitivo aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico, lesão, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Essa semana eu tive um caso aqui em Belatriz, fiz audiência ontem, em que são três crianças que vivem com a avó, basicamente, e a menina, Carmen, o nome dela, ela estava com bastante piojo. E aí, a avó já tinha tentado alguns remédios e não deu certo. o fato é que não levou a criança ao médico e, por conta própria, eles rasparam por conta dessa situação, passou a sofrer constrangimentos, porque as outras crianças daquela comunidade começaram exatamente a apelidá-la, enfim. Então, aqui é uma situação em que a criança foi ridicularizada, não se levou, não se levou em consideração esse direito, né, da criança de não ser exposta, de não ser ridicularizada. Ou seja, houve aqui uma indiferença ao fato de que crianças têm esses direitos ou gozam desses direitos que eu mencionei. Então, com base em tudo isso e por causa de tudo isso, né, nós vimos que houve toda uma evolução nessas conquistas, torna-se absolutamente relevante que o médico que é membro, aí ele pode ser membro da sociedade, se ele está agindo de forma particular, né, uma consulta particular, ou do Estado, se ele está a serviço, de um órgão público, que ele cumpra essa obrigação. É um dever imposto pela lei, de modo que ele não pode escolher entre notificar e não notificar. Então, a lei impõe uma obrigação e ele terá de cumprir essa obrigação sob pena de responder a um processo judicial em que ele pode receber uma multa, conforme determina o próprio estatuto. Então, o artigo 13 do estatuto diz o seguinte, então, finalmente, nós chegamos no ponto aqui da nossa abordagem fundamental. Os casos confirmados ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de uma australia ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados juízo de outras providências legais. Então, é importante destacar aqui, ou pior havia dito antes, que não há para que o médico, para que nasça para o médico a obrigação de notificar. ele basta que ele encontre alguma suspeita, e essa suspeita decorre de sinais que ele evidencia no corpo da criança, violência sexual, são detectados exatamente em consultas, em exames simples de rotina, pode ser da própria fala da criança ou do adolescente, às vezes a fala não é explícita, mas pelo contexto é possível inferir que ali existe uma suspeita, então, havendo suspeita, se a necessidade de confirmação, se a necessidade de indícios materiais, basta a suspeita, o médico tem, todos aqueles, não são médicos, mas todos aqueles que têm essa obrigação, não têm a obrigação de comunicar o conselho tutelar, porque o conselho tutelar é o órgão exatamente que recebe para onde se convergem todos os casos de violência, qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, aí o conselho tutelar pode encaminhar essa criança, esse fato, ou o juiz da infância e da juventude, ou a delegacia de polícia para apurar a existência do crime, no nosso caso da vara da infância, nós vamos buscar aplicar exatamente as medidas de proteção, e se houver indicação de algum crime, e normalmente existe, esse pai, essa mãe, esse tio, esse agressor, seja ele quem for, responderá a um processo e pode ser punido, tanto no âmbito da vara da infância, como da vara criminal, e lá na vara da infância, a gente não aplica pena, não condena, mas a gente pode aplicar várias medidas que estão previstas no ECO, dentre elas, até a destituição do poder familiar, ou seja, o pai e a mãe perdem direitos sobre aquela criança que, enfim, depois pode ser adotada ou colocada em família substituta de uma outra forma. Pois bem, e se o médico não cumprir essa obrigação? Então, nós vimos que isso aí não é uma faculdade, o médico não, não cabe ao médico fazer essa escolha, há uma imposição urgente, obrigatório que ele o faça, porque a lei diz que ele deve fazer. Então, o artigo 245 do ECA, ele diz exatamente o seguinte, deixar o médico, professor, ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar autoridade competente, autoridade competente pode ser o conselho, pode ser o delegado de polícia, pode ser o juiz, pode ser o promotor, deixar de comunicar autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente, multa de 3 a 20 salários, aplicando-se o dobro em caso de residência. Então, essa é a penalidade para o médico que deixa de cumprir a obrigação que está prevista no artigo 13 do estatuto, que pode configurar um tipo de violência, seja violência física, sexual, emocional, moral, psicológica, enfim, qualquer tipo de violência, porque, conforme nós vimos, a criança e o adolescente têm o direito de não ser alvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ok? Então, eram essas as considerações que eu queria fazer, e me coloco aqui à disposição para eventuais perguntas. Ok, Fernando? O Certo, eu estou só um minutinho que eu cliquei aqui no botão de sair da sala na hora que eu fui colocar nela, eu vou só retornar na sala, só um minuto. na sala do que eu vou um minuto. Tá certo, já acessei aqui. Pessoal, se alguém tiver alguma consideração, alguma dúvida, pode enviar no chat aí, e a gente vai estar passando para o doutor Delvaro. Certo. O Eduardo Araújo fez uma pergunta aqui, doutor. Pois não. Em caso de identificação de uma agressão domiciliar, e o paciente teme por uma denúncia, como proceder? O paciente... Bem, normalmente, os casos de violência intradomiciliar, elas não são reveladas, quase sempre não são reveladas, pelas vítimas, crianças e adolescentes. Ou quando são reveladas, elas são reveladas no código, ou são reveladas para uma coleguinha, ou enfim. Então, é muito importante que o profissional, seja o professor, seja o médico, ele consiga interpretar esse sentimento. E se ele identificar essa suspeita, ele certamente terá de fazer a notificação, a comunicação. Em muitos casos, as vítimas de violência, especialmente violência sexual, elas, quando são ouvidas novamente, ou de modo formal, elas negam os fatos. E elas negam exatamente, em razão de ameaças que foram feitas pelo agressor. Por isso, é muito difícil, em alguns casos, responsabilizar penalmente, ou de uma outra forma, os agressores. Então, por isso, a necessidade de uma escuta especializada, por isso, mesmo negando, é possível que o psicólogo, extraindo uma informação, comparando a informação, ele consiga chegar a uma conclusão de que ali há um caso de violência, ainda que a própria vítima negue isso posteriormente. Ora, se mulheres adultas, que são vítimas de violência de seus maridos, muitas vezes negam, ou por ameaça, ou por algum outro motivo, perder o apoio financeiro e tal, imagine crianças. Então, essa é uma questão muito sensível, é a parte mais sensível, exatamente o temor da vítima ou do denunciante, em relação às consequências da denúncia. Por isso, muita gente passa uma vida toda sendo vítima de violência intrafamiliar, especialmente violência sexual, e não denuncia os seus agressores. Certo. Eu contei mais algumas perguntas aqui, o senhor está disponível para escondê-las? Vamos lá. Beleza. Ana Carolina perguntou o seguinte, em caso de identificação de uma violência familiar, porém desconhecida pelos pais, cabe ao médico informar que os pais, ou a responsabilidade seria da assistente social? Sim, cara. Eu não compreendi. Então, fez um pouco de eco aqui, você pode repetir? Claro. No caso de uma identificação de uma violência familiar, só que essa violência familiar, ela é desconhecida dos pais, o médico percebeu essa violência. A responsabilidade para informar a autoridade seria do médico, para informar os pais, desculpa, seria do médico ou do assistente social? Bem, a responsabilidade é do médico, é de quem detecta esses sinais ou essa suspeita de violência. E ele não precisa necessariamente, ainda que os pais não saibam, informar os pais. Aliás, nem é recomendável que informe aos pais. Ele informa ao conselho tutelar, e o conselho tutelar, então, toma a iniciativa de notificar os pais para fazer, cientificá-los do que está ocorrendo. Acontece, muitas vezes, de uma criança ser abusada pelo padrasto, ser vítima de violência sexual pelo padrasto, sem o conhecimento da mãe. E quando o fato chega ao conhecimento da mãe, antes de chegar ao conhecimento, por exemplo, do conselho, a mãe, por algum motivo, para proteger o agressor, esconde aquele fato. Ou seja, aí ela deixa de comparecer aquele local onde se evidenciou aquela suspeita, ela pode mudar de endereço. Então, por isso, não é recomendável que essa denúncia seja feita pelo médico aos pais. Então, é o próprio médico que tem a obrigação de fazer, e deverá fazê-lo de preferência ao conselho tutelar. Certo. A Fernanda perguntou o seguinte, quando o profissional de saúde, o médico, suspeita de maus tratos em uma consulta, ele tem que segurar, entre aspas, a criança até que cheguem as autoridades responsáveis? Como que proceder nesse caso? É uma possibilidade, sim. Se o médico verificar, por exemplo, que ali há uma situação grave, imagina só, a criança chegou lá, situação clássica que acontece em muitas, com muita frequência. A criança foi violentada pelo padrasto, e aí houve uma lesão grave na genitália da criança. Eles levam, a mãe muitas vezes já sabe o que aconteceu, a criança falou, mas ela ainda está pretendendo proteger o agressor. Mas a criança precisa de atendimento médico, ou seja, está sangrando muito. Ela chega no hospital, ou na clínica, ou no posto, com a alegação de que a criança sofreu um acidente, caiu e se machucou. E o médico observa ali, que há sinais de violência sexual. Então, ele deve acionar imediatamente o conselho tutelar, né? Claro que ele não vai dizer, não precisa dizer para os pais, ou para a mãe, que eu evidenciei sinal de violência sexual. Não, ele pode mandar, pedir para alguém notificar o conselho, essa notificação pode ser verbal em razão da urgência, e segurar, conforme ela disse, aquela criança ali, o conselho tutelar, então chega no local e pode retirar essa criança imediatamente dos pais, e pedir ao juiz, por exemplo, o acolhimento institucional, até que o fato seja apurado. Então, dependendo da gravidade da situação, o médico tem que tomar essa providência. Certo. Mais uma aqui do Jarson. Doutor, em caso de identificação de violência contra a criança, como o médico pode se resguardar juridicamente, caso comunique às autoridades? O resguardo jurídico do médico está na própria lei. Como a lei, ela estabelece, e a obrigação dele fazer a notificação, e como a lei diz, que basta que haja suspeita, ou seja, não precisa de indícios ou de sinais materiais evidentes, basta suspeita, e ele suspeitando na condição do médico, ele cumpre essa obrigação. E se porventura o fato não se confirmar posteriormente, e alguém quiser responsabilizar esse profissional, ele pode se respaldar exatamente na letra da lei. Olha, a lei, ela me autoriza a notificar em caso de suspeita, e eu identifiquei uma suspeita. Em razão dessa suspeita, eu tomei essa providência. Então, a própria lei, ela resguarda o médico, porque ela foi muito precisa ao estabelecer em que situação que o médico deve notificar. E ela diz, suspeita. Suspeita é uma impressão subjetiva, né? Eu suspeito de uma coisa que o outro não suspeita. É resultado da minha experiência, do meu olhar, da minha avaliação. Então, o médico está respaldado pela própria lei e exige apenas suspeito. Certo. Finalizaram as dúvidas aqui. Agradecer ao senhor pela sua disponibilidade, pela contribuição com todos aqui. Muito obrigado. Agradeço também em nome da comissão organizadora e da coordenação do curso de medicina. O senhor tem mais alguma consideração? Bem, eu queria apenas agradecer pela oportunidade de compartilhar com vocês essa minha experiência, do meu dia a dia, esse conhecimento mínimo sobre essa matéria. Eu aprendi uma coisa nos meus tempos de Universidade Federal do Aranhão. Tinha um professor que dizia o seguinte, quem estuda só direito não conhece direito. Então, eu adapto essa afirmação para dizer o seguinte, quem estuda só medicina não conhece a medicina. no sentido de que o médico precisa ter um conhecimento que perpassa esse conhecimento da medicina, como, por exemplo, noções de direito, para que ele tenha uma formação mais universal, para que ele possa ter uma atuação, porque é isso, é esse conjunto de informações que nos distingue como seres humanos e como profissionais. quem tem mais informação, tem mais capacitação. Então, eu desejo a vocês que ampliem esse conhecimento para além da medicina e desejo, ao mesmo tempo, sorte a todos vocês. Certo. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Muitos elogios aqui no chat. Um abraço. Um abraço. Boa tarde para o senhor aí. Boa tarde. Foi um prazer. O prazer foi nosso.